Tamanha a intensidade de uma energia dessa. Ou seja, há um preparo energético gigante para alguém receber um padrão de energia desse na intensidade e quantidade que Jesus recebeu. Então, superar o deserto, os 40 dias de deserto, foi fundamental como um processo iniciático. E como eu disse, todos nós passamos por isso. Por exemplo, o batismo, agora colocando o espelhamento conosco, o batismo representa para nós o nosso momento de iniciarmos a nossa vida mais evolutiva, significativa, quando saímos das ilusões do mundo, das ilusões materialistas, das ilusões religiosas, das ilusões do mundo do ego. E é esse o nosso batismo. Nós temos o nosso deserto pessoal, que é a noite escura da alma, um período de superação das nossas sombras. Jesus não tinha sombras como nós para superar. Ele tinha, como eu falei, questões materiais e certamente uma perseguição muito grande, porque um lado negativo, um lado obsessivo astral, sempre tentou fazer o possível para sabotar a missão de Jesus. Isso é nítido durante toda a vida dele. Então, daí para diante, você tem momentos de milagres, você tem a transfiguração, onde Jesus se vê ali acompanhado de Moisés, por exemplo, de Elias. Esse momento que Elias e Moisés aparecem do lado dele, para os apóstolos, é uma outra iniciação que representa toda a conexão, a origem dele, representa a tomada de consciência da luz que ele tinha. Na nossa vida, quando espelhamos esse momento, representa a consciência espiritual, mediúnica, do amparo que nos acompanha, da nossa origem espiritual, nós que não somos da Terra, somos aqui. Aliás, Jesus falava isso, eu não sou desse mundo, o meu reino não é desse mundo. E, na verdade, o nosso também não, principalmente quando nós nos conectamos verdadeiramente à nossa essência divina. Esse mundo é um mundo que nos dá ferramentas para a nossa evolução, mas nós não somos exatamente daqui, estamos aqui de passagem, em cada encarnação humana, atualmente humana. E daí vai até o momento da crucificação. A crucificação é o momento que termina a conexão de Jesus com o Cristo cósmico. Aliás, aquela frase, olha como a gente tem que ressignificar tudo, aquela frase que ele diz na cruz, eu entrego o Espírito, ele não está morrendo, ele está desconectando com o Cristo cósmico. Ele não morre ali. Então, o que ocorre ali é uma desconexão com o Cristo cósmico, é um encerramento de missão, de ciclo, de um ciclo de missão pública. Então, aí daí, acreditamos como espiritualistas que ele não chega à morte. no processo da crucificação. E é interessante você falar sobre isso, porque, claro, até a questão que você falou, mais claro do que está escrito na Bíblia, e as pessoas ainda são muito fundamentalistas, meu reino não é desse mundo. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Exato. Mais claro do que isso não pode ser. E olha que esse é o texto canônico, é o texto que a igreja autorizou, só que deu um significado diferente. É, aí as pessoas usam, claro, para continuar no mundinho fechado. E aí essa questão da crucificação, e o número 33 também, que é um número bem significativo, esotérico, místico, seria ali, então, o número 33 culminando com aquele processo, e aí até você mencionou 34 anos, então já sai dessa questão... Não, não, 33. Eu falei que são quatro anos. 30, 31, 32, 33. 33. São quatro anos de missão pública. De missão pública. Mas é claro, a gente vai estudar a Ordem Rosa Cruz, a gente vai estudar alguns outros livros iniciáticos, e aí a gente tem a questão da continuidade não pública. Seria isso? Seria isso, com certeza. Eu tenho muita convicção disso, porque existem até documentos que corroboram isso, que Jesus, na verdade, exemplo, vou dar detalhes até do ponto de vista físico, material, não só espiritual. Jesus, ele tinha um grande apoiador entre os sacerdotes do templo de Salomão, que era o templo, era o centro religioso da época, e era o principal templo do judaísmo. E a maior parte dos sacerdotes, chamado de Sinédrio, os sacerdotes do templo, a maior parte deles, logicamente, estavam muito incomodados com Jesus. Tanto que se Jesus chegou, a cruz chegou por causa deles. Realmente, tanto que sabe-se que Pilatos, o governador, tem aquela tão icônica cena dele lavar as mãos, no julgamento, porque, na verdade, ele não tinha intenção. Para ele, Jesus não era uma ameaça. Para Roma, Jesus não era uma ameaça. Roma não interferiu nesses assuntos. Então, o Sinédrio, partiu dali, a tentativa, e, lógico, chegou num ponto que eles conseguiram prender Jesus e levá-lo à cruz. Só que havia um sacerdote, que era um grande discípulo de Jesus, apoiador, que era José de Arimateia. E José de Arimateia já organizou tudo o que ele pôde, ele não pôde impedir a crucificação, mas ele organizou uma estrutura para que Jesus pudesse sobreviver. Então, por exemplo, era comum, quando as pessoas eram crucificadas, quebrarem-se os ossos das pernas para acelerar o processo de morte. Isso não foi feito com Jesus. Existe um detalhe em que um soldado romano, que era um seguidor de Jesus, então José de Arimateia conseguiu, de alguma forma, colocar esse cara para ficar vigiando a cruz ali. Então, ele estava crucificando Jesus com uma dor no coração gigantesca, porque ele era obrigado a fazer aquilo, para não ser morto, mas ele, na verdade, não desejava aquilo. Ele admirava Jesus, esse soldado romano. Ele é aquele que enfia a lança em Jesus Cristo. E isso está no texto canônico, em qualquer Bíblia tem. E se diz ali naquele texto, naquele trecho, que jorra água. Por que sai água da ferida? Porque, na verdade, a pessoa crucificada tinha acúmulo de água no pulmão. Ela morria afogada, na verdade. Ela não conseguia respirar. E quando isso foi feito, se ganhou horas de tempo ali de vida, de sobrevida para Jesus. Então, são detalhes, assim, do processo da crucificação que favoreceram, realmente, Jesus conseguir sobreviver. O último detalhe foi quando ele dão a ele uma substância amarga, que também está no Evangelho, que muita gente fala, coitado, gente, ele estava com sede. Por que naquele momento deram para ele fel? Deram algo amargo? Na verdade, o que deram para ele foi uma substância. que ajudava a induzir a percepção de morte. Mais ou menos como na história de Romeu e Julieta, que ele ingere aquele veneno que induz a percepção de morte. Então, ele tomou aquela substância, isso existe, e a condição do corpo físico dele ficou, realmente, num estado aparente de morte. Então, ele é retirado da cruz ali, ele é conduzido a um sepulcro que era de propriedade propriedade de José de Arimatea, e por essa razão é que ele consegue ser depois resgatado de lá. E tanto que no momento do resgate, Maria Madalena e outras mulheres chegam para dois soldados romanos e dão bebidas para eles, obviamente, para drogá-los, para que eles dormem, caem em sono, e aí o corpo desaparece. Então, na verdade, não é que o corpo desaparece do nada, tem todo um contexto que dá para ver que houve uma organização de um esquema para resgatar Jesus, e ali ele é recuperado junto aos essênios. Isso é muito, é um tema muito interessante, eu acredito que seja complexo, mas a gente consegue fazer um raciocínio com várias ramificações, a tal da catalepsia que foi provocada, e muitas vezes o estado cataléptico, na época, talvez não tivesse tantos conhecimentos, facilitava para que Jesus também pudesse, até em alguns milagres, não tinha o rompimento ali do cordão prateado, então conseguia ali, através de algumas finalidades, trazer as pessoas. E no caso dele foi a mesma coisa, ele foi induzido a um estado cataléptico. Exato, exato. Então todos acreditavam que ele tinha desencarnado. E possivelmente até um estado de coma, porque ele estava numa condição realmente bastante precária ali, perdendo sangue, desidratado e tudo mais, então realmente ele mesmo está até em um estado de coma, semi-coma. Ou até hoje em dia, a medicina tem dificuldade às vezes de identificar com os aparelhos, quando uma pessoa está em um estado limítrofe assim de coma, realmente as funções orgânicas para saber o exato momento da morte. Quantas pessoas já foram dadas como mortas e não estavam? Isso é só puxar o Google ou as pessoas vão ver aí. Isso não é... Uma dupla que teve um problema desse que foram exumar lá e estava tudo arranhado. Sim, isso é uma história acho que lá da década de 70, né? Não lembro o nome também, mas é real, é real isso aí. Mas até hoje em dia a gente vê casos que as pessoas entre aspas ressuscitam, né? Então a ressurreição na verdade ela acontece em outra, com outras pessoas. Ela não é o... Eu sei que isso é... Choca muito as pessoas católicas porque a ressurreição é vista como o grande diferencial que faz perceber que ele venceu a morte e ele é o filho único de Deus. Mas a ressurreição é um processo energético. Quem entende da reencarnação é um processo que não é comum mas ele acontece e hoje em dia tem vários casos de pessoas que depois de 24 horas até depois de 48 horas ressuscitam. Então é uma coisa que as pessoas têm que pesquisar também para ver que existem casos em que isso acontece. Jesus ele não é tão importante por que a ressurreição? Posso até me adiantar nesse ponto? Por que que não é tão importante a ressurreição? As pessoas acham que a ressurreição é importante porque colocam ele por ser um fenômeno visto como único, extraordinário colocam ele como o salvador por causa disso. Quando você entende que a ressurreição é um fenômeno raro mas acontece de vez em quando e isso não é o que torna a presença dele aqui na Terra importante o que torna a presença dele aqui na Terra importante é o sermão da montanha são aproximadamente 60 parábolas ele deixou o que eu costumo dizer Fahel o manual de autossalvação para a gente e as pessoas querem alguém que salve e ninguém salva ninguém e salvar do que? Salvar da ilusão é o que Buda dizia o maia Jesus e Buda estavam totalmente alinhados aliás Jesus ele viveu muito tempo no Tibete antes dos 30 anos no núcleo essênio que havia lá Jesus era considerado o Maha Yogi que é o maior dos Yogues porque ele dominava completamente obviamente seus corpos a saída do corpo a conexão com o divino as curas então na verdade de qualquer forma Jesus Cristo ele teve um preparo gigantesco no oriente e a visão dele era uma visão de que cada um precisa buscar a evolução por si só que ele veio para mostrar um caminho de como percorrer como superar os carmas negativos então todos os ensinamentos de Jesus ensinam isso como superar carmas negativos como não incorrer nas ilusões do ego e compreender também a interdimensionalidade tem dois processos que precisamos compreender na espiritualidade que Jesus transmitia todo o tempo a nossa condição multireencarnatória ou seja somos eternos e reencarnamos muitas vezes e a nossa condição interdimensional nós vivemos e coexistimos em várias dimensões porque temos vários corpos porque não somos daqui o nosso reino não é desse mundo como falamos aqui então na verdade o que as pessoas precisam compreender fundamentalmente no olhar da espiritualidade sobre Jesus Cristo é que Jesus não é o salvador Jesus ele indica a autossalvação ele nos deixou um legado e esse legado foi distorcido pela religião então se não houver esse cuidado e eu não tenho uma pessoa que tenha tomado conhecimento do significado das parábolas dos sermões Fahel que não se encante e não aumente ainda mais o amor por Jesus Cristo mas de uma forma lúcida de uma forma consciente muito bom muito bom mesmo porque a gente está falando sobre conexões nos quatro cantos do planeta minha Blavats refez praticamente o caminho dos iniciados ali passou as influências do Egito são inegáveis as influências do Tibete da Índia são berços iniciáticos que todos os grandes mestres tiveram a oportunidade de passar e trazer um pouco isso para as regiões que eles estavam à frente e aí essa inegável influência que o Egito também teve em relação aos hebreus já com Moisés muito fortemente trazendo algumas conexões e posteriormente Jesus também teve suas suas ligações com o Egito você mencionou com o Tibete e aí existe uma uma passagem inclusive na região da Caximira onde tem até um túmulo de um santo chamado Issa que algumas pessoas dizem que não que não é que é uma outra pessoa que é um outro cara lá que eles tinham e outras pessoas fazem a referência com convicção que seria o local que Jesus escolheu para passar o final da sua trajetória lá na Índia como é que você vê isso? acho muito provável acho muito provável não sei dizer também não estive lá não sei dizer também se aquele corpo que está enterrado lá é dele mas tem tudo indicando que pode ser a época a forma que ele foi enterrado é a forma que um judeu é enterrado de fato Issa ele é o nome de Jesus agora independentemente desse túmulo é importante dizer que haviam ali textos haviam papiros que registraram isso então na verdade a vinda de Jesus para aquela região a ida para aquela região a passagem dele por lá foi registrada em papiros tanto que o nome dele isso é real isso é fato só que no Tibete existem bibliotecas ainda até hoje que não foram de papiros antigos que não foram explorados ou traduzidos entende? tem muita coisa lá ainda para ser revelada então mas de fato a passagem dele por lá chegou a ser registrada mas era sabe aqueles documentos guardados naquelas gigantescas bibliotecas de papiros quer dizer aquilo não era uma coisa muito voltada dentro se olhava muito como algo pertencente à religião e nunca foi muito visto observado ou acessível pela arqueologia de uma forma geral tem muita coisa lá ainda para ser traduzida mas realmente eu acredito muito que ele esteve lá com certeza e possivelmente esse túmulo seja dele né se você gostou desse corte lembre-se de deixar seu like de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal porque todos os cortes vêm dele se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição Pael Molina falando um grande abraço